A UNITA pretende que a União Europeia acompanhe de perto os atos eleitorais em Angola, com destaque para as eleições gerais de 2017. No encontro com uma delegação europeia, o líder do maior partido da oposição pediu também às instâncias comunitárias para continuarem com apoio a políticas de desenvolvimento e de combate à pobreza. O Presidente da UNITA recebeu a visita de uma delegação da União Europeia onde foi abordada a cooperação entre Angola e Europa Comunitária. Isaia Chamacuva falou da necessidade das eleições gerais e das autárquicas previstas para os próximos anos em Angola serem acompanhadas pela União Europeia e frisou que o respeito pelos direitos humanos passa também pelo acesso das pessoas aos direitos económicos. Nós, quando falamos dos direitos humanos, temos que olhar também para os direitos económicos, por exemplo. E aquilo que configura a dificuldade no que diz respeito à situação social dos cidadãos tem também a ver, a fim e a cabo, com os direitos dos cidadãos. A delegação europeia integrou o chefe de divisão para a África Austral e o delegado permanente em Luanda. Gordon Crick sublinhou que a União Europeia vai manter o seu apoio ao combate à pobreza. A União Europeia é um parceiro importante, como por exemplo, trabalhamos com o governo, com as organizações da sociedade civil para lutar contra a pobreza. Acho que isso é o objetivo central da União Europeia, a luta contra a pobreza. Chamacuva e os representantes da União Europeia abordaram igualmente a diversificação económica que se tornou ainda mais necessária com a baixa do preço do petróleo. Nós falamos da necessidade da União Europeia continuar com os seus programas de cooperação no sentido de ajudar o esforço da diversificação da nossa economia. E as empresas europeias estão aqui também não só para ganhar dinheiro, naturalmente, é um objetivo central, mas também para criar empregos, para diversificar a economia e para o transfer do know-how. Bonita expressou preocupações à Delegação da União Europeia sobre a situação económica de Angola e pede manutenção de apoio europeu a políticas de desenvolvimento, de combate à pobreza e à realização das eleições gerais e autárquicas. Alcataro, RTP, Luanda. RTP! 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 RTP!